O presidente Jair Bolsonaro está sendo condenado a pagar uma indenização de R$ 35 mil após ofender a repórter Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, durante uma entrevista em 2020. O presidente ainda pode recorrer da decisão. Na entrevista, Bolsonaro afirmou que a jornalista, abre aspas, queria dar o furo a qualquer preço contra ele, fecha aspas. O termo furo no jornalismo é usado para designar informação exclusiva, porém, no uso da expressão, o presidente enfatizou o duplo sentido da palavra e apoiadores ao seu lado deram risada. A declaração de Bolsonaro foi proferida após a repórter apontar que a empresa de marketing digital Yakovs teria participado de um esquema de disparo de mensagens por meio do WhatsApp durante as eleições. Segundo a relatora do caso, Clara Maria Araújo Xavier, o presidente proferiu o discurso ofensivo, desrespeitoso, machista e mentiroso contra a jornalista, utilizando-a de subterfúgio inescrupuloso para desacreditá-la como profissional e como mulher. Em suas redes sociais, Patrícia comemorou a decisão da justiça e afirmou se tratar de uma vitória de todas as mulheres.